A CIDADE NO BRASIL Não desista de mim, amor Ela está deitada na cama, com o coração partido Enquanto eu estou bebendo um whisky sozinho, num bar local E nós não sabemos como entramos nessa terrível situação Apenas fazendo coisas sem frustrações Tentando fazer isso dar certo, mas cara, os tempos estão difíceis Ela precisa de mim agora, mas eu não consigo achar um tempo Eu tenho um novo emprego, na fila dos desempregados E nós não sabemos como entramos nessa confusão Isso é um teste de Deus Alguém nos ajude, porque estamos dando o nosso melhor Tentando fazer isso dar certo, mas cara, os tempos estão difíceis Mas agora nós vamos começar bebendo aquela velha e barata garrafa de vinho Sentar e conversar a noite toda Dizer coisas que não dizemos, há algum tempo Há algum tempo Estamos sorrindo, mas muito perto das lágrimas Mesmo depois de todos esses anos Apenas agora temos a sensação de que estamos nos encontrando Pela primeira vez Ela está na frente da porta com a cabeça erguida Enquanto eu perdi meu emprego, mas não perdi o meu orgulho E ambos sabemos como fazer isso dar certo, quando isso machuca Quando você se ergue, você é jogado de volta no chão Tentando fazer isso dar certo, mas cara, os tempos estão difíceis Mas agora nós vamos começar bebendo aquela velha e barata garrafa de vinho Sentar e conversar a noite toda Dizer coisas que não dizemos, há algum tempo Há algum tempo Estamos sorrindo, mas muito perto das lágrimas Mesmo depois de todos esses anos Apenas agora temos a sensação de que estamos nos encontrando Pela primeira vez Bebendo aquela velha e barata garrafa de vinho Sentar e conversar a noite toda Dizer coisas que não dizemos, há algum tempo Estamos sorrindo, mas muito perto das lágrimas Mesmo depois de todos esses anos Mesmo depois de todos esses anos, apenas agora temos a sensação De que estamos nos encontrando Pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez Sim Pela primeira vez Pela primeira vez Não desista de mim Amor Não desista de mim Amor 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 Amor